Lhe o se comunicado para a imprensa e o Centro de Formação do Impacto do Covid-19, Organização Não-Governamental Lá-Ohamutu, no Coro Grupo Transparância, concorda com a política do governo do pacote econômico que o subsídio da família Umacain e do território Timor-Laran. Mas o governo precisa de uma prioridade que a família se deve vulnerá-lo e que a família se deve ter um subsídio. Além de, na sociedade civil, o governo atuaria o sistema base de dados onde assegura a distribuição de subsídio de Umacain-sira rololós no efetivo. Nós concordamos com o governo que o subsídio da família Umacain-sira, mas o governo tem que priorizar que o governo merece o retorno. Não há nem nada que... Mas o governo é um serviço, o reason das último. O governo não é um serviço natural, mas isso não tem recursos de três fundos. e implementar o subsídio para que os dados possam gerar o governo de RASIC. A gente não tem o tempo, mas a gente não tem o tempo. A gente não tem o impacto, mas a gente não tem o impacto. A gente não tem o impacto, mas a gente não tem o tempo que surgiu com Covid-19. A pacote nelação é elaborada o mecanismo de lei e explica que o que é o que é o que é o que é distribuir para o que é o que é o que é. A gente tem que dizer que o que é 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 o na nação e no futuro mais. Estamos no Estado, isso é o governo, mas o Estado se continua a existir e é o TINANARU, ABAN, Bairroa, não vai viver. Estamos no nosso subsídio, o Estado, o governo, o seu governo, tem que ser prudente, tem que ser cuidado, a gente não vai ter uma nova sala, não vai ter uma nova sala, não vai ter economicamente fortes, não vai ter sobrevivido, mas não vai aproveitar o tempo para retornar recursos para o Estado. Antes, o ministro da Solidariedade Social no Inclusão, Armanda Berta Hateten, o governo se faz o subsídio do dólar para a família Umacain e o território Timor-Laran e o alorão para a família Fulan-Maiu TINANARU. O subsídio refere se for prioridade para a família para o rendimento cada Fulan do dólar para o Rádio. Felicitas, Borges, Jaime dos Santos, Yemen. e como vai ao contrário, se liberam o tratamento do dólar Obrigado.